Vamos lá! Três funcionalidades exclusivas do iPhone X que nesse início, até quando eu peguei, pode parecer que não, são simples funcionalidades, mas na verdade não são simples funcionalidades, porque quando você começa a utilizar, elas vão fazer uma grande diferença no seu dia a dia. Vamos dizer que duas sim, uma, vai ser para você se divertir. Vamos então agora descobrir quais são essas funcionalidades. Vamos lá, Marília! Primeira das funcionalidades exclusivas do iPhone X. O que a gente mais faz em um iPhone não é ligar. Se você pensou ligar, não é ligar. É o que? Alternar entre os aplicativos, porque você abre diversos aplicativos. Uma hora você utiliza o Face, a outra hora você navega em algum site, em outras redes sociais e assim vai. Então não precisa a todo momento você fecha o aplicativo, abre o aplicativo, fecha o aplicativo e abre o aplicativo. Não precisa você fazer isso. E no iPhone X tem um detalhe. Se você está com um aplicativo aberto, observe que logo lá embaixo tem uma barrinha. Experimente fazer o seguinte, deslize da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita e você vai conseguir alternar entre os aplicativos em tela cheia. Passe a utilizar e depois me diga se isso não faz uma grande diferença no seu dia a dia. Vamos lá. Segundo, né? Segundo. Espera, espera. Cai a luz. Eita, faltou energia. Não para não. Faltou energia. Faltou energia. E assim voltamos e pela primeira vez que eu gravo a dica de todos esses anos, falta luz em pleno estudo. Se você perceber que estamos com a luz um pouquinho diferente, já sabe. Tivemos que fazer aqui um famoso arming para continuar com a gravação desse vídeo para você. Continuando, segunda alternativa... Não, segunda alternativa não. Segunda funcionalidade que é exclusiva do iPhone X. Para quem gosta de fotografia, eu adoro. Faz toda a diferença você ter o modo retrato na câmera frontal do iPhone X. Ah, Marília, mas tem aplicativos que fazem esse efeito turbo. Sim, inclusive eu sei que eu já gravei uma dica que eu falo desses outros aplicativos e você pode fazer nos outros modelos de iPhone também, o famoso modo retrato. Só que quando você utiliza o iPhone, a funcionalidade específica para isso, e no caso do iPhone X, na câmera frontal, que na minha opinião ela faz melhor do que a câmera traseira, é muito, muito, muito massa. Você fica, inclusive, eu passei a fazer mais selfies somente por causa dessa funcionalidade. Se você tem um iPhone X, também teste que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, vamos para a última funcionalidade exclusiva do iPhone X, que eu, inclusive, quando eu adquiri, eu pensei... Ah, essa daí eu não vou utilizar, não vai fazer uma grande diferença, ou então eu vou usar no início e depois eu vou parar de usar. E não é bem assim que as coisas acontecem. O tal do Animoji. O que é isso? Você pode abrir o aplicativo de mensagens, que é aquele aplicativo nativo que você utiliza para enviar mensagens de texto em qualquer iPhone. Porém, todavia, entretanto, o Animoji ainda somente está exclusivo e presente para o iPhone X. Você abre o aplicativo de mensagem, toca nesse símbolo aqui dos aplicativos e agora você seleciona o bichinho que você quer, aponta o iPhone X para você e começa a falar. Dessa maneira, ele vai perceber quais são os seus movimentos. Quando você tocar no botão vermelho, que é para gravar, ele começa a fazer a gravação, o bichinho vai se mexer de acordo com o seu movimento e a sua voz também estará presente. Dica! Eu sei que aqui no Brasil a gente não utiliza muito esse tal de mensagens, para você enviar mensagem de texto. Qual é a dica que eu dou? Você pode gravar o Animoji, não precisa enviar para uma pessoa específica através daqui do aplicativo de mensagem. Você simplesmente grava e coloca para enviar. Depois, você vai tocar nesse Animoji, vai salvar no rolo de câmera lá no aplicativo de fotos. E depois, você pode abrir o Telegram, você pode abrir o WhatsApp ou qualquer outro aplicativo que você desejar e enviar esse Animoji com a sua voz e os seus movimentos. E agora que você chegou até aqui, aproveita esse momento para se inscrever no canal e ser notificado de todos os novos vídeos. Assim que saírem e coloque aqui nos comentários qual é a funcionalidade que você mais gosta de utilizar no seu iPhone. Não vale copiar os comentários das outras pessoas. Acordo entre eu e você. Por hoje é só e até a próxima!